Dá? Tá tranquilo. Ih, tá com senha? Beleza, pode deixar já aí, tô aqui no PVP. Deixa eu sair aqui das arenas, que o cara tá apelando aqui, tá legado. Eita, eu vou matar. Eita, matei. Pronto, hein. É, acontece. Oxe, vai aí. Filma. Não, então, é, acontece, né? É isso mesmo. Tu tá com o caminho azul, né? É, acontece também. Filma aí. Filma. Ah, então não filma, não. Ah, então esquece. Oxe, já? Então, eu já vou pra aí. É, eu falei, tava lotado. Aí, aí tava lotado também. Desce o sarrafo neles. Pô, Oxe. Oxe, foi? Não acredito. Fosse direto no rosto. Fosse direto no rosto, né? Boa. É, sabe aí. Quero ver. Fosse direto no rosto, né? Não, pode ser. É que o calife tá forte, né? Tá, é... Tá, é... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Daqui a pouco aparece. Opa, já chegou. Já vou usar os dedinhos Fui eu Já usei os dedos Não Agora Poxa, ente Tu é o Natsu, né? N? É, é, é Já voltei o dedo aqui, peraí Pronto Bora limpando Erro, quanto antes melhor Eita, esqueci de botar o pacto Cadê? Caminho, pronto Tá ok Eita, eu tenho morrido aqui Boa arma Eles derrocam um pedaço Ah, tem outro Troca de arma aqui Chegou, opa Ele tá onde? Acho que ele vai subir aqui Não apareceu não Não Chegou, chegou Tá aqui E tá com a alabarda também Ele já pegou o parry Ele sabe que eu tô com a do gandhi Aí já prepara o parry Vou subir, vou subir Acho que ele tá vindo Ele tá vindo Tá, ó Eita, ele parou Não, eu vou subir Ah, ele não quer vir não Ele te viu, foi? Ele te viu? Não, ele não Puxa, ele tá com o anel da obscuridade É o anel Eu vou ter que trocar o anel aqui Peraí Não tá o anel do gato Pronto Agora eu posso pular livremente Puxa, vem pra cá Ó, chegou o nome da lua negra Ele vai fugir agora Ele tá aqui, ó Ele vai tentar me matar Porque eu tô com pouca vida Puxa, tenta ou não Tá fugindo É, tem acesso à estarta aí Ah, ele tá lá embaixo Bora limpar Boa Eu posso cair por aí Que eu tô com anel Ah, ele tá aqui, ó Tá na porta Tirou mais de vida Ele tá na parte dos Haralds Eita, tem dois espíritos vindo Venham pra cá logo Ah, você está matando o negócio aí Venham pra cá Que tem logo dois Eita, eu acho que eu vou filmar Boa Matei 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 Uma e uma em uma tê Boa Se foi Boa Erraram o Tudinho Boa, boa Levei um, tudo é bobo Tu filmaste? Deixe-se firmar que eu acho que...